Eu vou tocar o roteiro 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, eu sou um sato, não é um sato, não é um sato, não é um sato, não é um sato. E aumusatni, e de agar, viju nai gai E aum Gurugam sina charni, Bapá, boliási dharámane E aumusatni, Bapá, boliási dharámane E aumusatni, e de agar, viju nai gai, viju nai gai E aumusatni, aumusatni, Bapá, boliási dharámane E aumusatni, e de agar, viju nai gai E aumusatni, e de agar, viju nai gai